Fala, pessoal! Nesse tutorial, a gente vai começar a integrar realmente o nosso app com o SDK do Mercado Pago. Para tanto, a gente vai primeiramente fazer a nossa conta no Mercado Pago para conseguir as credenciais e começar a trabalhar com o SDK. Desde já, eu peço a você que esse vídeo estiver te ajudando. Me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal, que isso me ajuda bastante. E me segue aí no Instagram, que lá eu posto todas as novidades aqui do canal. Então, vamos ver aí como fazer a nossa conta no Mercado Pago e começar a trabalhar com o SDK da plataforma. Então, aqui, moçada, só recordando, agora que a gente está trabalhando o back-end, a gente tem que manter dois terminais abertos. Primeiro terminal, eu entro dentro da pasta Project e rodo o comando noDemonController para deixar o nosso back-end rodando aqui. E eu tenho o meu primeiro terminal que a gente já estava acostumado, que é o do Expo. Então, aqui no Expo, eu rodei o mesmo comando, a CCA pasta Project e o Expo Start Android. Então, tenha certeza que seus dois terminais estão rodando aqui. Eu também estou aqui com o meu AVD do Android Studio aberto aqui também. Então, já está tudo rodando corretamente. Vamos partir agora aqui para a parte do Mercado Pago. Então, vou acessar essa URL aqui, mercadopago.com.br barra developers, que é a parte do desenvolvedor aí, tanto para a web quanto mobile. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, turma, é criar uma conta. Então, eu vou vir aqui no canto superior direito, em entrar, e vou vir aqui em criar a minha conta. Ele vai pedir alguns dados aqui e você vai criar a sua conta aí. Como eu já tenho uma conta criada, eu já posso realizar o login aqui. Na parte inicial da nossa conta, o que eu vou fazer? Aqui no canto superior direito, eu vou clicar e vou clicar em credenciais. Aqui ele vai nos dar as credenciais do nosso sistema. Então, a gente tem as credenciais de produção, que é quando a gente vai realizar uma venda real, e as credenciais de teste. A gente sempre inicia pelas credenciais de teste, porque se a gente ficar testando a nossa credencial de produção, pode bloquear o nosso IP. Então, a gente testa tudo no modo sandbox, para depois passar para a produção. Então, eu vou vir aqui nas credenciais de teste, e vou copiar as minhas duas credenciais aqui, tanto a public key com access token. São as duas keys aqui. Lembra que a gente tem aqui o arquivo config.index.json? Eu vou abrir ele aqui, e aqui dentro, além do Google API, nós vamos ter aqui também a nossa public key. Vou jogar aqui a minha public key. E nós teremos aqui também o nosso token, lá do sandbox, nosso mercado pago. Vou copiar aqui também, e vou jogar aqui o meu token. Então, eu já tenho aqui, tanto a Google API, a public key e token. Então, vocês reparem que esse arquivo de configuração, ele serve para justamente a gente colocar tudo aquilo que vai ficar constante aqui no nosso sistema, que não vai mudar. Aqui no nosso checkout também, outra coisa que eu acho interessante, é pegar essa URL padrão aqui, e jogar também aqui no nosso index.json. Então, eu vou colocar aqui o URL, vamos jogar ela aqui, porque depois, quando a gente for enviar isso daqui para um servidor online, basta a gente mudar o URL root, que ele já muda tudo para a gente. Essa daqui eu vou colocar o key, o maiúsculo aqui também. Então, tem essas quatro configurações aqui no meu arquivo config. Voltando aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou importar config from o botão diretório, vou acessar a pasta config, e vou eu acessar a pasta config, porque o nome do arquivo já é index, então ele já reconhece. E aqui agora no meu fetch, eu vou chamar o config.urlroot. Está vendo? Já me deu até a sugestão aqui. Então, acessa aqui o urlroot, assim, quando a gente mandar para o servidor online, basta eu alterar o arquivo de configuração aqui, json, que ele já altera tudo para mim. Na última aula, eu ensinei sobre essa função, send server, que é o que a gente vai mandar lá para o nosso servidor back-end, e aqui o body, a gente passa os parâmetros. Eu vou passar dois parâmetros aqui, que vai ser o price e o address. Então, eu vou passar lá para o meu back-end, tanto o preço da corrida, quanto o endereço. Aqui na home, não sei se vocês se lembram, quando a gente envia aqui no nosso botão, quando a pessoa clica no on press, a gente está passando para lá, tanto o preço, quanto o address. Está vendo? Então, basta a gente receber esses parâmetros lá. Então, eu passo da seguinte forma, props.root.params.price. E aqui embaixo, da mesma forma, eu vou chamar o props.root.parameter.address. Esses nomes aqui, justamente, address e price, é um nome que eu dei lá na minha home, que está linkando para essa tela aqui. Então, eu estou passando lá para o meu back-end o price e o address. Vou abrir aqui o nosso controller, que é o nosso back-end. E aqui na nossa página, eu vou dar novamente um console.log, no rec.body, para a gente ver o que está chegando aqui. Então, vou vir aqui no nosso app, vou clicar em pagar. Vindo aqui no nosso... Então, repare que aqui no meu back-end, agora eu já estou recebendo o preço, R$ 1.552,75, e o address, que é o que eu coloquei ali, Califórnia, Estados Unidos. Então, no meu back-end, já está chegando os dados. Agora, pessoal, vamos começar a trabalhar realmente na documentação da API do mercado pago, para integrar o back-end do nosso app, a API e a documentação do mercado pago. Vamos ver como funciona isso aí na prática. Voltando aqui à tela inicial do nosso painel, nós vamos ir aqui em pagamentos online, vamos ir aqui em mobile checkout, e aqui vai trazer toda a forma da gente integrar o SDK em seu projeto. Algumas aulas atrás, a gente já instalou o SDK, a gente já tem as credenciais, então já está praticamente tudo pronto para a gente iniciar. Aqui no lado esquerdo, a gente vai na opção recebendo pagamentos. Aqui ele explica todo o fluxo de pagamento, e aqui ele já vai trazer o código, basta selecionar a opção de Node aqui, que ele já vai trazer todas as configurações necessárias. A gente já requereu o mercado pago aqui, em algumas aulas atrás, já tem aqui o mercado pago, e agora aqui na documentação a gente tem que configurar com o nosso AccessToken. Então vou copiar isso daqui, vamos jogar aqui embaixo, nosso MercadoPago.configure, AccessToken, aqui a gente vai colocar o nosso AccessToken. Aqui em cima eu vou criar uma constante config, que é aquele arquivo que a gente configurou no início da aula, e aí a partir desse diretório a gente chama o config, e como o config, o nome dele é index.json, basta deixar dessa maneira aqui, .barra config, que ele já identifica que se trata do config. E aqui agora no AccessToken, basta a gente chamar o nosso config, .nossoToken, o token aqui, que é a nossa propriedade token. Então basta fazer dessa forma aqui, chamando o config aqui, e depois setando a propriedade token aqui, que ele já vai ficar configuradinho. Na sequência ele já vai trazer todo o código aqui para a gente, basta copiar isso daqui, vou jogar aqui embaixo na nossa rota, vamos jogar ele aqui, vou só substituir esses var por let, afinal atualmente a gente não utiliza mais var, utiliza apenas let. E aqui vocês vejam que é uma função MercadoPago, que a gente cria uma preferência, e ele cria aqui para a gente o pagamento nos detalhes. Eu não gosto muito dessa forma que ele utiliza aqui, separando os objetos, eu já prefiro jogar tudo no objeto preferência aqui. Então eu vou passar isso aqui tudo para cima, então eu vou copiar esse item aqui, vamos jogar aqui para dentro do objeto preferência, aqui mudar para dois pontos, uma array, afinal pode ter mais de um item no seu carrinho. vamos chamar aqui também o nosso Payer, vou jogar ele aqui para cima, trocar aqui por dois pontos, vou colocar mais uma propriedade aqui, que é a PaymentMethod, aqui também vai ser um objeto, a PaymentMethods, a princípio eu vou colocar aqui um Installments, e vou colocar três, no máximo três parcelas. Aqui o e-mail do pagador, e aqui o item que você vai estar pagando aí, o valor, a moeda e a quantidade. E aqui no fim, ele já chama todo esse objeto preferência aqui, e eu vou dar um console.log nesse data, e vou dar um console.erro no erro também, para ver se tiver algum erro aqui, ele já apontar para a gente. Aqui também, turma, é itens, então é no plural aqui, itens, itens, Payer e PaymentMethods. Então vou salvar aqui, vindo aqui agora no nosso app, clicando em pagar, vocês vão reparar aqui, que ele vai gerar para a gente um objeto, está vendo? Um objeto gigantesco, aqui onde a gente vai ter uma propriedade response, então a gente tem o response, e a gente tem também o body, que é o que você está passando lá para o mercado pago. Aqui na parte de response, repare aqui que tem todos os dados que a gente passou, ele gera um ID, gera um init point, que é um URL que nós vamos utilizar, esse init point, ele é uma URL do modo de produção, então vocês reparem aqui, que já vai direto para o site do mercado pago mesmo, e aqui embaixo a gente tem uma segunda URL, que é a sandbox init point, que ele inicia com sandbox, está vendo? Que é justamente para testes, então o ideal é a gente trabalhar inicialmente com testes, como eu falei anteriormente, para depois passar para a parte de produção, aqui tem installments, que a gente já tinha setado lá como 3, que é o máximo de parcelas, e o status da transação, que a gente, 201 que deu tudo certo, o e-mail do pagador, e todos esses outros dados, a gente pode explorar também, para passar direto para o mercado pago, de forma que facilite a compra lá. Mas nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar aqui com a sandbox init point, para vocês verem como que a gente vai fazer o checkout ali. Voltando aqui no nosso código, eu vou devolver para o meu front-end, através de uma res.send json.stringify, a nossa data.response, que eu acabei de demonstrar ali, ponto, e a URL que a gente tem aqui, que é a sandbox init point, então sandbox init point, vamos devolver isso lá para o nosso front-end. Então o back-end já mandou lá para o mercado pago, e a gente vai devolver a URL que o mercado pago mandou para a gente. Aqui no checkout, vou dar apenas um console.log nesse json, para ver se deu tudo certo. Então aqui, ao clicar em pagar, vamos ver aqui se ele devolveu para o nosso front-end, e está aqui a URL do nosso front-end. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, aprendido um pouquinho do SDK do mercado pago, a criação da conta, essa integração com a plataforma do mercado pago. Na próxima aula a gente continua. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo. E aí E aí